Música Bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha tudo o que acontece na raça, reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o cavalo sem fronteiras. E no MMTV de hoje tem cavalgada as disputas do Poeirão, a segunda reportagem da nossa série sobre qualificação de mão de obra e o trabalho de seleção realizado por um novo criador. Uma visita ao interior de São Paulo para conhecer a Coldelaria Candelária, história de um amor antigo que se tornou realidade. Aos seis anos começou no hipismo e foi até os 18 praticando o esporte. Passou o tempo, foi trabalhar, estudar e agora voltou com tudo em sua principal paixão. Há apenas três anos na raça, Luiz Guilherme de Carvalho já tem um plantel incrível de potros e potras, animais de excelente descendência. O primeiro café, ele é o neto do palhaço do Verava e do original de Santa Lúcia. De São Paulo para Divinópolis, em Minas Gerais. Vamos mostrar onde começa a paixão de muitos criadores pela raça. É nos chamados Poeirões que eles começam a participar das disputas em pista. Provas não oficiais que revelam animais e apresentadores. No início, a raça Mangalarga Marchador representava 20% do total de inscritos. Agora, nove em cada dez animais são marchadores. Os meireles provam que o marchador é mesmo o cavalo que une a família. Várias gerações reunidas em uma cavalgada festiva que leva a história da raça. A família está só crescendo e unida, graças a Deus. Desde quando eu tinha, acho que uns três, quatro anos eu participo da cavalgada. Deixa eu tirar uma foto! E na segunda reportagem especial sobre a qualificação de mão de obra, você vai ver como são as aulas práticas dos cursos de formação profissional. Quero fazer mais curso ainda, quero aprimorar mais meus conhecimentos. Fizemos a vez juiz e é difícil pra caramba, não é fácil não. Mas nos cursos da ABCC-MM, o aluno não aprende só a lidar com os animais. Com a ajuda da tecnologia, os peões também aprendem a administrar um criatório. Melhorar o local onde a gente vai estar trabalhando. Diploma na mão, venha a certeza de estar mais perto do sonho. Representador, com certeza. Quem sabe ser gerente de um Aras, né? É o que você vai ver agora no MMTV, que está começando. Instalações bem cuidadas, com todo conforto para os marchadores. Afinal, são eles o motivo de tudo. Na Cudelaria Candelária, em Itu, São Paulo, os potros recebem uma atenção especial. Com uma longa história de competições no hipismo, o novo criador Luiz Guilherme de Carvalho selecionou animais de genética consistente para iniciar o criatório. Veja na reportagem de Manuela Drummond. Quando está na veia, não tem jeito de escapar. Vai uma hora ou outra, vira e mexe e vai voltar ao cavalo. Foi por isso que Luiz Guilherme Monteiro de Carvalho resolveu entrar para a família do Mangalarga Marchador. Na foto de uma revista, Guilherme, ainda criança, já aparecia acompanhado de seu primeiro marchador. O único da família a gostar de cavalos era o tio, que está ao lado na foto. Luiz Guilherme herdou essa paixão e, recentemente, assumiu um criatório, a Cudelaria Candelária. Então, Manuela, a gente fez essa estrutura aqui do Aras para atender a quantidade de cavalos que nós queremos ter, que é por volta de 50, 60 animais. Então, nesse pavilhão, nós temos 12 baias, mais 4 baias fechadas que a gente já tinha no começo, antes de fazer esse pavilhão aqui. E você pode ver aqui que a nossa tropa agora é muito nova, então nós temos cavalos aqui de 2, entre 2 e 3 anos e alguns potrinhos. E todos os da pelagem negra e pampa de preto, né? Que é a pelagem que a gente está priorizando aqui no Aras. É, mas tem uma que você me falou que não é pelagem negra, mas continua aqui no Aras, né? É. Foi a nossa primeira produção, né? Ela chama Alegra, da Candelária. Vamos ver se é Alegra. Vamos lá, vamos ver Alegra. Uma potrinha castanha, tem 10 meses agora e essa aí a gente não vai vender, porque foi a primeira. É Alegra. Olha como ela é brava. Vamos continuar nosso passeio. Aqui nós temos duas netas do Alegre da Tio Day. Essa se chama Zureta da Tio Day e aquela lá se chama Vitrine da Tio Day, a que está do lado dela. Nós fizemos essas baias com uma janela no meio, para não estressar o animal, ficar em contato com o outro. Então eles ficam mais tranquilos. É bem arejado, né? Bem arejado, ficou muito bom essa estrutura aqui. Ficou muito tranquilo, muito legal. Essa é a Vitrine da Tio Day. Ela já está prendo o Aitica Xambuense, que é um cavalo negro também, de marcha picada. Então são duas filhas netas do Alegre, da Tio Day, de marcha picada e negras, né? Que é uma coisa bem difícil de se achar, assim. Aqui a gente tem uma égua que é neta do Mulato D2. O pai dela chama Iguaçu do Morro Azul e a mãe chama Fragata do Morro Azul. E ela chama-se Raridade do Morro Azul. O primeiro café, ele é o neto do palhaço do Verava e do original de Santa Lúcia. Esse aqui é um potrinho diferente. Vai pra lá. Ele chama Fenômeno do Zéu. Fenômeno? Do Zéu. É 50% da coldelaria aqui, da candelária, e 50% do Aras do Zéu, do comendador lá. E é um filho do Aitica Xambuense, com uma égua que chama Gatona, de São Lourenço. E esse potrinho tem uma característica que ele tem o número 9, marcado embaixo da crina. E o comendador é corintiano e colocou o nome de Fenômeno no cavalinho. Essa daqui chama Imalaia Cambuquira, também é da linhagem JB. Essa daqui também é uma compra que eu fiz do comendador, ela chama Alphazema do Zéu. É uma filha do Aitica Xambuense também. Mas vamos mostrar aqui a favorita xadrez, essa daqui. Ela também é da linhagem JB. E esse é o nosso garanhão. Ele chama Castelo do Faixa. É um filho do Quartel JB, com a rajada JB. É um cavalo JB fechado, né? É um cavalo Taque. Ele é irmão do Aitica Xambuense. Então, ao longo do tempo, eu fui comprando coberturas do Aitica. Nós compramos seis coberturas do Aitica. Porque nós não tínhamos o garanhão, né? O garanhão preto, da cor que a gente queria. E aí tem um senhor que cria em Vinhedo, chama-se o João Bracalente. Queria até agradecer muito ele, porque não cedeu o cavalo. Que a gente estava namorando já fazia uns três anos aí. Tá preocupado em ficar bonito, tá feliz? Desde criança, Guilherme mantinha contato com os cavalos. Aos seis anos, começou no hipismo e foi até os 18 praticando o esporte. Passou o tempo, foi trabalhar, estudar e agora voltou com tudo em sua principal paixão. Qual que é a sensação, né? De estar em cima do cavalo? Ah, pra mim é uma paixão, é inexplicável, né? É onde eu me sinto em casa. Tem gente que gosta de jogar futebol, algumas coisas nesse sentido. Eu, aqui em cima desse bicho aqui, eu tô em casa, eu tô muito feliz. Aqui é onde eu esqueço de todos os problemas do dia a dia, né? De onde a gente consegue desestressar um pouquinho da nossa rotina, né? Como é que é a sua vida profissional e a sua vida aqui na fazenda? Tá. A nossa família tem empresas de concessionários de carro, né? Então a gente trabalha com isso. E o criatório é o nosso hobby, né? O meu hobby, quando a gente tá estressado, o criatório é muito perto da cidade. Então, nos finos da tarde a gente vem pra cá, vem aqui relaxar. Porque apesar de ter se tornado um negócio também, o foco principal do criatório é o hobby mesmo, é o amor ao cavalo. Esse ano você participou da sua primeira nacional, né? Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, muito produtiva. Eu gostei, já tinha ido ao nacional dois anos atrás, sem levar nenhum animal. E esse ano a gente levou um cavalo, detalhe casa grande, chama o cavalo. É um pampa de preto, na marcha picada. Mas o nível da nacional, o nível da equitação dos peões e da preparação dos cavalos é muito grande na nacional, muito elevado. E o que nos faz perceber também é o avanço da raça, como é que a gente tem que trabalhar seriamente dentro desse projeto de querer levar um cavalo pra nacional. Esse é o Guilherme, um criador que ama e curte os animais. E é um animal que na natureza é predado, né? Não é predador. Então, um animal teoricamente um pouco desconfiado de tudo. Então, essa relação, esse carinho, essa afetividade que você cria por ele, porque é um animal extremamente indefeso, né? A gente tem que ter essa consciência de tratar bem o bicho, porque quem pode fazer mal, pra ele somos nós. Não, ele só pode dar o bem, porque não tem maldade nenhuma. Que bom ver que cada vez mais novos criadores entram pra raça e a gente deseja boa sorte pro Luiz Guilherme. Parabéns! E pra você não perder nenhum evento do Manga Larga Marchador, fique atento! Em Campina Grande do Sul, Paraná, vai ser realizada a segunda exposição especializada do Marchador entre os dias 11 e 15 de setembro. A 25ª Exposição Regional de Brasília, Distrito Federal, acontece entre os dias 12 e 15 de setembro. Também entre os dias 12 e 15, a cidade de Três Corações, Minas Gerais, recebe a exposição especializada do Marchador. A terceira exposição regional de Itapebi, Bahia, vai ser realizada entre os dias 13 e 15 de setembro. A primeira Copa de Marcha do Ar, As Delícias da Serra, acontece em Teresópolis, Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de setembro. A segunda etapa do Caminhos do Marchador 2013 e 2014 da ABCCMM vai ser realizada em Jaguariú, na São Paulo, entre os dias 13 e 15 de setembro. A cidade de Altinópolis, São Paulo, recebe a 5ª Copa de Marcha Amigos do Marchador no dia 14 de setembro. Próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos. O curso para novos criadores acontece em Três Corações, Minas Gerais, entre os dias 16 e 18 de setembro. Em Cruzilha, também em Minas, as aulas práticas e teóricas vão ser realizadas entre os dias 20 e 22 de setembro. Na mesma data, a cidade de Passos, Minas Gerais, também recebe o curso para novos criadores. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica vai ser realizado em Betim, Minas Gerais, entre os dias 20 e 22 de setembro. Um outro evento de destaque para a raça é a 25ª Exposição Estadual Mineira Reserva Real, que vai acontecer no período de 24 a 29 de setembro, em Jaboticatubas, Minas Gerais. As provas serão realizadas dentro do Condomínio Reserva Real. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo portal da ABCCMM no endereço www.abccmm.org.br. Outras informações você pode ter no setor de eventos da associação pelo telefone 0-31-3379-6127. Durante a exposição, no dia 28 de setembro, vai ser realizado o Leilão Reserva Real do Mangalarga Marchador, ao meio-dia. E haverá também o lançamento da Pedra Fundamental do Centro de Excelência do Mangalarga Marchador, que vai funcionar dentro do Complexo Reserva Real. O hotel oficial do evento é o Canto da Siriema, que tem condições especiais para os participantes até o dia 10 de setembro. Não perca tempo e faça já a sua inscrição! E no próximo bloco? A Copa Rural de Divinópolis, em Minas Gerais, é uma típica festa do interior, que reúne as famílias e os apaixonados pela vida no campo. A competição não é oficial, mas na pista nada de brincadeira. Foi boa ganhar lá agora em primeiro lugar. Os chamados poeirões são uma vitrine para quem ainda não ingressou no grande circuito. Muito animal bom, que às vezes fica escondido aí em fazenda, que o pessoal não sabe, né? Porque o pessoal às vezes não tem condição de levar numa festa maior. Espere porque vale a pena, a gente volta já já. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equipes. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Música Eles chegam ao ponto de encontro já montados nos animais. Porque o local do evento fica sempre perto de casa. E ali os amigos se reúnem para uma grande prova de marcha. Estamos falando da Copa Rural de Divinópolis, em Minas. Não é um evento da ABCC-MM, mas os chamados poeirões são uma espécie de treino para as pistas oficiais. E tem atraído muitos criadores para a raça. Música Vinícius, Felipe e Caio saíram da Comunidade dos Costas, região do Centro-Oeste Mineiro, para competir na nona etapa da Copa Rural de Marcha, da cidade de Divinópolis. Não alugaram carretinha e baias para transportar e alojar os animais. Foram a cavalo para o evento, a um quilômetro do povoado. O único custo foram os 20 reais cobrados por inscrição de animal. Quando paga transporte caminhão, fica mais perto com o animal, né? Não tem como o animal não ajudar e tal. E a primeira vez que você vai apresentar? Isso, primeira vez. É a primeira vez que você apresenta? Como é que está? Não, acho que vai ser a segunda vez. E como é que está a expectativa para poder apresentar essa égua aí? Bem boa, ganhar lá agora no primeiro lugar. Vai apresentar não? Não, hoje não. Só os meninos mesmo. Esse povo que está lançando ainda não está certinho de rede ainda. Está mais de técnico hoje. Mais técnico isso. A atitude desses jovens mostra a atração que os eventos agropecuários exercem nas comunidades rurais. E não importa o tamanho do evento, vale o gosto e a integração que eles proporcionam. A Copa de Divinópolis é uma festa rural da marcha, do tipo que vem ganhando corpo no interior de todo o país. Festas essas, também chamadas de poeirões, que promovem concursos de marcha para diversas raças de equinos. A gente veio, representou uma galerga machadou aqui nas pistas pequenas, treinando os animais para ir para os grandes eventos. Uma prova de que os poeirões são o início de grandes eventos está no número de cavalos inscritos em Divinópolis, 86. O local, um campo de futebol da comunidade. Como um típico poeirão, os cavalos dividiram as atenções das pessoas com outras atrações. Música sertaneja, brinquedos para as crianças e até rodeio. É uma diversão, né, para a família e, como se diz, os criadores trazem, trazem as famílias, trazem as crianças, né, todo mundo aproveita e curte muito. É um evento saudável, né, é uma coisa boa para a família, né. Antes de acompanhar os trabalhos na pista, demos um giro pelo local. As raças são diversas, mas pouco a pouco deu para perceber. Para perceber esta logomarca visível nas vestimentas, caminhões, nos animais, ficou evidente qual o cavalo preferido dos poeirões. Raça é manga larga machador, né, é uma raça melhor, né. De pegar de uma distância, vamos supor, de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, para levar alguma coisa, é a raça manga larga machador. Manga larga machador. Por quê? Porque é um cavalo excepcional de ser montado, um cavalo muito doce. Não tem outro cavalo igual a raça manga larga machador. Os poeirões começaram na região do Centro-Oeste Mineiro há quatro anos. No início, a raça manga larga machador representava 20% do total de inscritos. Agora, nove em cada dez animais são machadores. Gira em torno de 90% até 95% dos animais que estão participando da Copa Rural é manga larga machador. Que o animal, tem o animal em casa, não traz. Aí, traz, não, é poeirão, vamos levar, lá é mais fácil. Apesar que chega aqui, tem muitas etapas que é mais difícil do que as próprias especializadas, as próprias copas especializadas. Então, acho que isso aí fez crescer, fez o criador acreditar na raça, acreditar no cavalo manga larga machador. E fez crescer o manga larga machador em Divinópolis, que hoje nós já somos aí, 22 associados aqui dentro de Divinópolis. Os poeirões não têm um regulamento específico, mas os árbitros avaliam os equinos com base nos critérios de julgamento da ABCCMM. Cosme Damião foi o juiz da Copa Rural de Divinópolis. Há seis anos exercendo essa função, ele acredita ser a funcionalidade do marchador o principal motivo do crescimento da raça nas copas populares de marcha. Todas as raças têm cavalos bons e cavalos ruins, mas o marchador te dá mais recurso de trabalho, te dá mais possibilidade até mesmo pelo número de animais apresentados no concurso. Os criatórios do manga larga marchador também utilizam as provas populares como teste para as futuras promessas nas pistas oficiais da ABCCMM. Jerry, administrador do Aras Sarimar, trouxe a nova era Sarimar para a segunda pista da Jovem Égua. Ganhou o campeonato de marcha batida entre as fêmeas e, consequentemente, mais confiança de Jerry. Você pode ver que o animal não está prontinho ainda, não está pronto para chegar em uma nacional e você já está vendo que com o passar do tempo ela vai melhorando e vai dar muita alegria para nós, nós estamos esperando isso dela. A Copa Rural de Divinópolis mostrou ser uma boa ferramenta de fomento para as raças de equinos, entre elas o manga larga marchador. Assim como os outros poeirões de marcha espalhados pelo Brasil, o evento organizado na cidade do Centro-Oeste Mineiro agregou valor ao Cavalo Sem Fronteiras, de uma maneira bem popular. Você dá espaço para muito animal bom que às vezes fica escondido em fazenda que o pessoal não sabe, porque o pessoal às vezes não tem condição de levar em uma festa maior, então acaba sendo bom e traz bastante diversão para o pessoal aí também. Então acaba sendo bem bom, movimenta bem, não só a comunidade aqui, mas a região inteira aqui. E agora a segunda parte da nossa agenda com a programação dos leilões chancelados pela ABC-CMM. No dia 9 de setembro, a Pupio Leilões apresenta o leilão virtual Rancho 13 e ZM do Leite, o remate às 9 da noite. No dia 10, a Leilão Norte, a Suporte Assessoria, organizam o segundo leilão virtual Genética de Campeões. O evento é às 9 da noite. No dia 12 de setembro, a IES Assessoria promove o leilão virtual Cavalos do Aras Yuri. O remate é às 9 da noite. No dia 15, a Três Barras realiza o primeiro leilão Elite Tropa do Vale Vermelho. O evento é às 9 da noite. No dia 16 de setembro, a Pupio Leilões apresenta o leilão virtual dos Aras Real e Meus Amores. O remate é às 9 da noite. No dia 18, a Tríplice Eventos organiza o primeiro leilão virtual Nacional Fest. O remate é às 9 da noite. No dia 21 de setembro, a Programa Leilões promove o quinto leilão Linhagem Favacho. O evento acontece em Uberaba, Minas Gerais, às 2 da tarde. No lance no marchador.com.br, o destaque é o leilão online dos Aras RG, Raposo e Convidados até o dia 13 de setembro. No site da Pupio Leilões, acontece o leilão online Terra Vermelha e Santa Marina até o dia 16 de setembro. No site atualitáagronegócios.com.br, o destaque é o segundo leilão online dos Aras Caraíbas, Itaparica e AP até o dia 19 de setembro. O primeiro leilão online Agel fica no portal da Marcha News até o dia 23 de setembro. No site da Marcha Brasil, acontecem o primeiro leilão online Aras do Caíto até o dia 30 de setembro e o primeiro leilão online Marchador de Uberaba até o dia 6 de outubro. E vai até o dia 31 de dezembro, o primeiro leilão T-Commerce Shopping Virtual no site da Tríplice Eventos. Anote também na sua agenda o 27º Campeonato Brasileiro de Marcha, a CBM, vai ser realizado em Salvador, Bahia, entre os dias 3 e 8 de dezembro. E para completar a festa, os baianos também vão receber o 5º Marchador Fest, o Oscar da Raça, no dia 6 de dezembro. Então vá se programando para não perder esse momento tão especial, uma dupla confraternização no Manga Larga Marchador. E no próximo bloco temos mais atrações para você. Conheça a nova página da Assessoria de Comunicação da ABCC-MM. Muito mais informações sobre a raça, os programas do MMTV que já foram ao ar e a assinatura da revista Manga Larga Marchador de forma fácil e rápida. E você vai ver na nossa série sobre qualificação de mão de obra, como são na prática, os cursos de formação por competência da ABCC-MM e Senar Minas. A relação da égua melhora. Ah, tá. E a expectativa de uma nova realidade depois dos cursos. Trabalhar com excelência no cavalo Manga Larga Marchador. O MMTV está cheio de atrações. Então não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Pantera do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha, Úrsula do Conforto. Sua filha, Úrsula do Conforto. E seu filho, Úrsula do Conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo com um toque carioca. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultos. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Formar mão de obra de qualidade para trabalhar com manga larga marchador. Esse é o desafio da ABCC-MM para atender criadores e profissionais do cavalo em um mercado que cresce a passos largos. Na segunda reportagem da nossa série especial sobre os cursos promovidos pela associação, você vai ver como é uma aula prática de treinamento, as noções de administração de um aras e a alegria dos formandos, de olho em novas oportunidades. Quando chegamos em Itabira, esperávamos encontrar os 12 alunos do curso de formação por competência nos criatórios, aras, montados nos cavalos. Nada disso. Estavam no Laboratório de Informática da Fundação Comunitária de Ensino Superior da Cidade. A matéria? Gerência de Aras, o último módulo antes da formatura. 50 horas na frente do computador, fazendo controle de caixa, cálculo de lucro e orçamento mensal para cada animal. Contas que não acabam. Para Carlos, o trabalho administrativo é tão importante quanto no campo. Isso favorece o lado da gente estar podendo melhorar o local onde a gente vai estar trabalhando, entendeu? A gente vai poder fazer de uma forma correta, tendo o controle de tudo isso que a gente vai estar trabalhando no dia a dia. A maioria das pessoas pensam que um aras é apenas montar cavalo, domar cavalo, ferrar cavalo. Não, um aras tem que ser uma empresa, tem que ser sério e tem que se pagar. Não bastassem a alta qualidade na capacitação do curso, com oito módulos e as mais de 600 horas de aulas teóricas e práticas, os estudantes também tiveram aulas de morfologia e marcha, com instrutores do projeto Manga Larga Marchador para Todos. Tudo aconteceu dois dias antes da formatura, com a Aras Terra do Poeta, a poucos quilômetros de Itabeira. Uma oportunidade para adquirir conhecimentos específicos sobre a raça. A direção da égua melhora. Eu quero fazer mais curso ainda, quero aprimorar mais meus conhecimentos, mas isso foi muito bom. Tiago e Ferraz, os instrutores, colocaram os alunos sob pressão, quando os fizeram simular julgamentos de marcha. É difícil, tínhamos dois julgamentos aí, dois julgamentos parelhos, não fácil, muito difícil, montamos, fizemos a vez juiz. E é difícil pra caramba, não é fácil não. Todos montaram nos animais, compararam e discutiram as características de cada um. Marcos tomou a iniciativa das considerações. Exaltado no seu temperamento, está um pouco estressado e tendo assim a classificação primeiro e segundo. Não adianta a gente entender só de montar e de assistência, a gente não souber olhar o andamento do cavalo, não souber selecionar os animais morfologicamente e em andamento. Tem rapazes aqui que mexem com o cavalo desde criança, então você vê que eles têm o feeling pra coisa. Então nós estamos muito felizes com isso, que com certeza esses profissionais aqui, formados aqui, vão entrar aí na cabeceira, na elite aí dos profissionais, do pessoal que mexe com o cavalo. E o intuito é esse, é preparar gente capacitada pra entrar aí no mercado do Mangaraga Marchador. E chega o dia da formatura no Parque de Exposições de Itabira. Além dos 12 alunos, representantes da Prefeitura da Cidade, do Senar e da ABCCMM participaram da cerimônia. Nome por nome, os alunos foram chamados para receber os certificados de conclusão do curso de formação por competência em equidicultura. Tiraram fotos e não esconderam alegria, depois de tanto esforço. Gilberto, por exemplo, enfrentava 200 quilômetros de estrada por dia para assistir às aulas. Meu sonho é ter um aros pra mim ainda, eu vou trabalhar uns tempos fora, eu vou voltar pra aqui e ter um aros, meu sonho é ter um aros pra mim. Com os certificados nas mãos, a turma dos 12 alunos de formação por competência em equidicultura tem agora um outro objetivo na raça, de trabalhar com excelência no cavalo Mangaraga Marchador. Apresentador, com certeza. Apresentar os animais MMPs também, com certeza. E por quê? Ah, sim, desde novo a gente já vem com esse tudo, com pensamento certo, né, pensando em trabalhar mesmo com o cavalo, apresentação. Então, vamos tentar agora correr atrás e seguir em frente. Eu vou ter a oportunidade, pra estar aí em um aros, ter a oportunidade de ter um serviço em um aros grande, né, pra mexer com, pra estar na nacional um dia apresentando o animal e futuramente, quem sabe ser gerente de um aros, né. Os gestores do curso, tanto do Senar quanto da ABC-CMM, vão indicar os formandos para o mercado de trabalho. Com certeza nós já temos esse retorno, eles já têm perspectivas de empregabilidade, isso é muito importante pra nós. Vê que você preencheu, pediu pra eles preencheram um formulário, fala um pouquinho sobre isso pra gente. É, esse formulário é justamente o que a gente utiliza pra fazer uma espécie de um cadastro e traçar o perfil que esse profissional tem pra poder colocar à disposição. E quando um associado estiver procurando, a gente tem como informar com mais qualidade sobre as qualificações que esse profissional está disposto. Ampliar cada vez mais o contato com os associados e os apaixonados pela raça. Pensando nisso, o Departamento de Comunicação da ABC-CMM lançou um novo portal com muitos serviços pra você. Veja as novidades. O objetivo do site é ser um canal entre o associado, o não associado que é apaixonado pelo cavalo, em acompanhar as notícias da associação e também o trabalho que é feito pela assessoria de comunicação da Associação Mangalaga Machador. Pra acessar o site, basta digitar o endereço imprensa.abccmm.org.br. O que o associado vai poder conferir dentro desse portal? As últimas notícias da raça, os programas que são exibidos pelo canal rural, pelo programa MMTV. A partir do fim do programa, aos domingos, você já pode entrar no site e ter acesso ao programa. Ao último programa, já pode ver e acompanhar pelo site. A sala de notícias é atualizada diariamente e é onde o associado, o usuário, vai poder acompanhar as notícias, as últimas notícias, as novidades do cavalo Mangalaga Machador e da ABCCMM. Dentro desse portal tem o link da revista oficial do Mangalaga Machador, né? Como é que funciona esse link e o que já mudou de lá pra cá? Pois é, o link pra assinatura da revista é o nosso carro-chefe hoje. Porque através da assinatura de revista, você pode fazer a sua assinatura, a sua inscrição pelo site e já receber no conforto da sua casa o boleto para pagamento. Assim que o boleto for pago, assim que nós identificarmos o pagamento aqui, automaticamente ele já recebe uma senha e um login pra acessar o nosso site e ver as últimas revistas, poder alterar endereço e fazer a manutenção mesmo da sua assinatura. É tudo online, tudo automático. Então agora você já sabe, pra acompanhar as últimas notícias sobre a raça, rever os programas do MMTV e fazer a assinatura da revista Mangalaga Machador, é só acessar imprensa.abccmm.org.br. Você vai encontrar em um mesmo lugar todas as informações sobre o mundo do cavalo sem fronteiras. E logo depois do intervalo tem os vídeos do MMTV mais assistidos no YouTube e uma cavalgada de família com muita história na raça. A família Meireles reúne várias gerações em mais uma cavalgada muito especial em Batatais, no interior de São Paulo. A união da família é uma coisa que não está escrita em gibi nenhum. E a família Meireles acabou me convidando pra dar um passeio aqui na região. Um evento que vai ficar para a posteridade. Não perca, a gente volta já já. A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCC-MM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Machador. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar. Criatório de grandes campeões. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Machador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Machador. Olha que número impressionante. Já foram mais de 1 milhão e 800 mil visitas à nossa página no YouTube. E hoje é o dia de você acompanhar as reportagens mais acessadas no mês de agosto. Os três vídeos mais vistos pelos internautas foram... Em terceiro lugar, as disputas pelos principais títulos da Superagro 2013 no Parque da Gameleira em Belo Horizonte. Em segundo lugar, os benefícios para a saúde dos animais da técnica de infusão de plasma sanguíneo. E a reportagem colocada em primeiro lugar e, portanto, a mais assistida pelos internautas, foi sobre o trabalho de seleção realizado pelo novo criador Marcelo Cisne em Iapu, Minas Gerais. Vamos rever um trechinho da reportagem. Foi exatamente há três anos que Marcelo Cisne tornou-se um associado da raça. Filho de produtor rural, passou boa parte da vida no campo. E sua nova paixão, o Mangalarga Machador. Sou filho de produtor rural, né? Eu sempre vivi na... Morei em fazenda até meus sete anos de idade. O criador tem hoje 150 animais. Conta com 14 lanchonetes e 15 baias. Num projeto inovador, Marcelo criou um imóvel com três andares. Bem embaixo fica um piquete para apresentar os animais. No meio, as baias para os garanhões. E em cima, um espaço para receber os amigos. Já são mais de 30 potros levando o sufixo do criatório. Para começar a selecionar, Marcelo comprou animais premiados na raça. Como carro-chefe do Aras, está o garanhão Decreto das Águas JM. Uma reunião de família no lombo do Machador, literalmente. Os Meireles, que fazem parte da história da raça, promoveram mais um encontro de gerações para celebrar a união da família em torno do Machador. O encontro foi na cidade de Batatais, no interior de São Paulo. E o MMTV estava lá para registrar tudo. Veja na reportagem de Felipe Malaco. Quem é apaixonado e cria manga larga marchador, com certeza já ouviu falar dessa família. São os Meireles, que junto com os Junqueira, do Barão de Alfenas, fizeram parte da formação e desenvolvimento da raça no sul de Minas. Tudo começou na centenária Fazenda Angaí, em Cruzilha, onde a família criava cavalos. Vizinhos das fazendas Favacho, Traituba e Campo Lindo, os Meireles e os Junqueira começaram a misturar sangue das famílias, através dos casamentos e, consequentemente, dos marchadores. O resultado para a raça foi a melhoria na genética dos animais e a formação de novas linhagens. Estes avós, pais e filhos estão entre a sexta e oitava gerações dos Meireles, desde o início da criação na Angaí. A tradição da família com cavalos se mantém. Prova disto foi a terceira edição da Cavalgada da Família, na cidade de Batatais, em São Paulo. Cerca de 30 descendentes dos Meireles se reuniram para um passeio entre as fazendas de Nova Esperança e Bom Destino. Essa história de andar a cavalo, de cavalgadas, é uma tradição da família. Todos nós gostamos, todos os Meireles gostam e nós temos um lado também de Junqueira, nós gostamos muito. As herdeiras dessa tradição estavam animadas. A primeira vez que você está participando da Cavalgada dos Meireles ou não? Não. Quantos anos você tem? Dez. Quantas vezes você já participou? Acho que a minha vida inteira. Desde quando eu tinha, acho que uns três, quatro anos eu participo da Cavalgada. E quantos anos você tem agora? Eu tenho sete. Como é que vocês estão aí esperando ser essa Cavalgada hoje? A gente está muito ansiosa. Fico muito agitada, mas eu não tenho medo de ficar no cavalo e não cansa muito. Antes da partida, uma oração. A gente só tem a agradecer a Nossa Senhora, a Jesus, por essa possibilidade de a gente continuar fazendo isso sempre. Depois, pé na estrada para dez quilômetros de aventura. Corredeiras no caminho, bancos de mata e um encontro com uma figueira, que dizem os entendidos, tem mais de duzentos anos. Uma trilha de belas paisagens para curtir o fim de semana em família. E a família Meireles acabou me convidando para dar um passeio aqui na região. Estou aqui ao lado do Josino, que foi quem promoveu toda essa Cavalgada. Josino, como é que está aí o passeio? Está muito bom. Está um sucesso absoluto. Todo mundo está satisfeito e está indo muito bem. Eu agradeço toda a presença de todos os familiares. Eu bem que aproveitei o passeio. O primeiro obstáculo está aí, na frente. É um riacho. Vamos ver se a gente dá conta? Vamos. Vamos tentar. Vamos passar no riacho. É muito gostoso. Aqui é laje por baixo. Não tem perigo nenhum. Esse ribeirão chama Ribeirão São Pedro. Vamos lá, então. Cavalguei alguns quilômetros e conversei com alguns membros da família durante o percurso. Como é que é essa cavalgada, trazendo os sobrinhos, os netos, os filhos, os pais, essa confraternização entre vocês, que tem uma tradição muito grande na raça? A gente tenta todo ano fazer uma cavalgada com os amigos e com os primos todos para reunir. A gente não fica muito tempo. Um mora em São Paulo, outro em Rio. Então, junta todo mundo. Quando chegamos no ar, as Meireles, fomos recebidos com o som do violão. A família está só crescendo e unida, graças a Deus. Agora é só para curtir o dia e contar as histórias de cavalo, né? É, agora é só contar a causa do mineiro. Um dia para reunir os irmãos, primos, filhos e netos em uma cavalgada em família. Dia também de comemorar o vínculo entre os Meireles e o Mangalarga Marchador. A cavalgada é excelente para as crianças, um lugar bonito. Teve muito bom demais, foi colosso. Foi um sucesso absoluto. Fiquei muito satisfeito com a participação de todos. A família é muito importante para todo mundo, né? Sem a família não é nada. A união da família é uma coisa que não está escrita em gibi nenhum. Um encontro que além de reunir tantas gerações de apaixonados pela raça, reafirma o que todos nós já sabemos. O Marchador é o cavalo da família e das cavalgadas. Parabéns aos Meireles por mais essa grande festa. E o Mangalarga Marchador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br e participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos o próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Obrigada. 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 Obrigada.